Bora, rapaziada, pro primeiro arremesso, ver se saem os peixinhos aí Acabei de perder uma batida legal aqui, gurizada Pelo visto já com dá bom Já com dázão aqui, gurizada Já com dá bonitinho já Nossa, escapou de novo, rapaziada Que peixe Nossa, gurizada, já com dá bonita Três vezes bateu É uma pena, porque quando ele bate assim, várias vezes em seguida é difícil ele voltar Primeiro Já com dá bonita aí, ó Escapou um ali, mais ou menos assim E agora veio esse Spinner Calma, rapaz Calma que eu já vou te soltar Olha aí, rapaziada Ih, já com dá mais linda Lindo, lindo, lindo Rapaziada, saiu o primeiro Fui bater umas fotos, infelizmente acabou escapando o peixe E perdi de gravar a soltura Mas como vocês viram, já com dá bonita aí, já Tamanho bom Olha aí, rapaziada Saiu mais um Já com dá bonita aí, ó Peguei aqui pertinho, rapaziada Ih, já com dá mais linda Olha aí, rapaziada Mais um Já com dá top Peguei um primeiro Desse porte aqui, curiosidade Mas Acabei perdendo a soltura Não gravei a soltura Infelizmente Olha aí, rapaziada O tamanho do já com dá aí, ó A coloração desse peixe, rapaziada Bora mandar pra vida Infelizmente Perdi a soltura do outro Tá limpinha Foi pra vida Olha aí, rapaziada Sai cangote Sai canguinha, gurizada, ó E eu já com dázão ali atrás, ali, ó Olha aí Sai canguinha bonita Foi pra vida Já caiu já Uma vez mais pega o já com dá aqui Já com dá veio aqui atrás Ó, já bateu, gurizada Ó, mais um Mais um peixinho aí, gurizada Escapou Tá batendo atrás Sai cango, acho Opa Ó, já com dá bateu aqui pertinho, rapaziada E essa aí canga bateu lá longe É, no começo tava difícil Agora de tardinho o peixe fica mais Ativo A água tá bem quentinha agora Eles tão batendo lá fora, ó Ó, já bateu Ó Deu duas batidas, rapaziada Olha, veio Ah, spinner escapou Spinner aqui faz a diferença, hein Olha Olha aí, rapaziada Só não pode ter medo de se molhar Tem que entrar dentro da água, assim Sai canga, rapaziada Olha a quantia de sai canga ali Que veio atrás O cardume de sai canga, gurizada E olha E olha que sai canga, ó Pra cá, pra nossa região É bichinho difícil de pegar Hoje, ó Dá pra vida Foi pra vida Foi pra vida, rapaziada Deu nem tempo de mostrar É bichinho difícil de pegar Aí, rapaziada Saiu mais um jacundazinho Saiu mais um jacundazinho Foi pra vida Caiu, gurizada Escapou da mão Tá valendo, né Tá valendo, né Obrigado.